Tudo bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, muito obrigado por se inscrever no canal do Farido, dá um like, te inscreve, dá o positivo, não custa absolutamente nada, mas pra nós é muito importante, tô aqui no estúdio da Band, os donos da bola de segunda a sexta-feira, meio-dia na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes e no YouTube da Band. Mas aqui no nosso canal, quero dizer pra você o seguinte, que KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte, KTO.com, onde a diversão acontece. Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil, Centauro, tem o cupom FARID10, 10% de desconto, a Centauro dá no site pra você. ZAPEI, multa de trânsito pendente, licenciamento de carro, IPVA, isso é dor de cabeça, ZAPEI, parcela em 12 vezes no cartão e tem o cupom FARID25, ZAPEI. O Farido já usou, o Farido recomenda. Também conosco, Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, Marques Pan. Alô, Marcelo Marques, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marques Pan, pra nós, o pão é sagrado. 12 milhões de pães por dia só, a Marques Pan faz no mundo. Flash Score, é, na palma da tua mão. Aplicativo, celular, né, não na mão aqui, não é o Farido, mas o celular na palma da mão. Aplicativo de graça, da Flash Score, resultados, jogos online, estatística, é fantástico o Flash Score. Pessoal, vocês que acompanham o Farido, sabem que o Farido há horas vem falando da possibilidade, uma possibilidade de Luizito Gênes Soares ficar em 24. Faz alguns dias que eu venho falando, me deram o pau, desculhambaram o Farido. Mas as coisas ganham o corpo e a gente ganha informações. Eu trouxe hoje informação nos donos da bola. Luizito Gênes Soares está em Barcelona, está liberado pelo Grêmio até domingo. É contratual, é contratual, ele tem direito a três folgas estendidas, é contratual, está no contrato. Então, não enche o saco. Mas, além de fazer, de revalidar o seu visto, Luizito Gênes Soares, em formação, foi a Barcelona para conversar com parte do seu staff. Luizito Soares é um cidadão do mundo e um dos seus advogados é de Barcelona. E ele foi levar a ele, que há um interesse, sim, do Grêmio, que ele permaneça em 24. Com as seguintes condições, que o Grêmio classifique em vaga direta para Libertadores da América. Que o Grêmio garanta a ele que dará um time competitivo ao ponto, não que o atual time não seja, vou deixar claro, mas um time competitivo para uma competição da importância e da magnitude de uma Libertadores da América. Luizito Soares teria o seu contrato estendido até dezembro de 24, como era o contrato anterior. E pedido por ele, Luizito Gênes Soares, estendido até 24, Soares ficaria na posição de jogar um jogo por semana, dando prioridade a Libertadores da América, ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil, não estando no contrato a obrigatoriedade de participar de jogos do Campeonato Regional, por exemplo. A gente sabe que ele gosta de jogar tudo, ele gosta de jogar rachão, porque ele é sanguíneo, porque, então, tudo isso vai estar sendo levado por Luizito Gênes Soares. E mais, a gente sabe que hoje tem dois parceiros do Grêmio que ajudam no din-din, mas sore, mas sore, mas sore, para Luizito Gênes Soares. E recebi a informação que tem mais dois, então, seriam quatro, um, dois, três, quatro parceiros para bancar Soares até o fim de 24. Eu vou me arrepiar, mas é notícia. E o Farido, sempre que tem a notícia, traço para vocês. Gostem ou não gostem, falem o que quiser, digam que vão negar, vão dizer que não é, mas eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Deus no comando sempre e não se briga nunca com ela. Com a notícia.